Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, o fundamental é aquilo que está colocado ao Ministério e este Governo é salvar o Serviço Nacional de Saúde. E, Sra. Ministra, lembra-se, Sra. Ministra, quando batíamos palmas aos profissionais de saúde, sim, os profissionais de saúde foram aqueles que não deixaram ninguém para trás. Eles estiveram disponíveis e responderam quando foram colocados à exigência e continuam a responder. Agora, Sra. Ministra, o que está colocado é que sejamos nós a responder a eles, que lhes combater a precariedade, valorizar as suas carreiras, os seus salários, está a Sra. Ministra para agora assumir as suas responsabilidades e quando os profissionais de saúde precisam agora do nosso apoio, responder àqueles que eles precisam. Outra questão, Sra. Ministra, tem a ver com o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde. O Estatuto do Serviço Nacional de Saúde era fundamental para acabar com a promiscuidade entre o público e o privado. Vai a Sra. Ministra continuar a permitir que o privado se venha a financiar no Serviço Nacional de Saúde, permitindo acabar com a qualidade do Serviço Nacional de Saúde, que é aquilo que conta para todos, é que o público é para todos e o privado é só para alguns, Sra. Ministra.